Eu vou te tirar do meu peito Em outro jeito, vá embora Só deixe uma fotografia Do poço do meu paletó Ficar com você, sem você te querer Por querer, eu prefiro só Não me fale de amor na saída Nem me olhe como quem vai chorar Não me dê aquele beijo gostoso Que é bem perigoso Te pedir pra ficar Não quero que aconteça outra vez Tudo aquilo que aconteceu Quantas vezes te mandei embora Mas chegando a hora Quem chorou fui eu Não te quero mais Não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida De hoje em diante eu não te quero mais Não te quero mais O seu amor pra mim foi muito pouco Te amo tanto e nem que eu fique louco De hoje em diante eu não te quero mais Não me fale de amor na saída Nem me olhe como quem vai chorar Não me dê aquele beijo gostoso Que é bem perigoso Te pedir pra ficar Não quero que aconteça outra vez Não me dê aquele beijo gostoso Tudo aquilo que aconteceu Quantas vezes te mandei embora Mas chegando a hora Quem chorou fui eu Não te quero mais Não vou chorar na hora da partida De hoje em diante eu não te quero mais Não te quero mais Seu amor pra mim foi muito pouco De hoje em diante eu não te quero mais De hoje em diante eu não te quero mais